Primeira coisa que a gente vai observar aqui, vamos ler a questão com calma, para que a gente possa responder também sem grandes atropelos. Temos uma questão aqui da Prefeitura de Curitiba, no último concurso da Prefeitura de Curitiba, feita pela mesma banca, a UFPR, lá em 2012. Então, provavelmente, uma questão parecida vai estar lá, uma vez que esse assunto é bem cobrado e comum nos concursos, tá bom? Então, vamos ler aqui essa questão. Existem vários materiais odontológicos para a proteção do complexo dentinário, beleza? Como os vernizes e os ionômeros, entre outros. Sobre o cimento de ionômero de vidro do tipo F, é correto afirmar que... Então, pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é grifar isso aqui, tipo F, certo? Cimento de ionômero de vidro do tipo F, então ele está querendo saber a alternativa correta. Então, vamos para a primeira afirmativa. Esse cimento é utilizado para restaurações temporárias? Pessoal, aqui o elaborador já bota logo de cara a alternativa A, porque um candidato mais apressado vai marcar essa alternativa. Lembrando, gente, ele está falando do ionômero do tipo F, certo? O ionômero do tipo F, gente, a função é fazer o forramento, certo? O forramento, tal. Então, não sejam precipitados, tá certo? Então, essa função é função do ionômero do tipo R, certo? Do tipo R, tá certo, gente? Tranquilo? Tipo R, tal. Vamos para a alternativa B. É um cimento que deve ser manipulado por meio de espatulação rápida e vigorosa para melhor obtenção das suas propriedades adesivas. Gente, vamos aqui pensar, certo? O ionômero de vidro, a primeira coisa que você vai fazer é pensar ele como sendo um material delicado, tá certo? Extremamente versátil, mas delicado, tal. Então, no momento da manipulação desse material, gente, a gente tem que manipular ele não de forma rápida nem vigorosa, certo? Por que, gente? Vamos lembrar que o ionômero, ele é formado por... O cimento de ionômero de vidro é formado por um pó, né? Que vai ser homogeneizado aí com um líquido, certo? Esse pó, pessoal, ele não pode ter os seus cristais quebrados, certo? Então, uma espatulação vigorosa, ela vai quebrar esses cristais aqui dentro do ionômero, tá certo? O pó, tá? E que não é desejado para a homogeneização desse cimento, tá certo? Então, o ionômero, gente, eu costumo dizer que ele não é espatulado. Ele é aglutinado, certo? Aglutinado, tá certo? Porque você vai fazer a homogeneização do pó com o líquido de forma suave, beleza, gente? Suave, tá? Não esqueçam disso, tá? Então, essa alternativa está errada por isso, tá bom, gente? Nada de manipulação rápida e vigorosa quando a gente fala de cimento de ionômero de vidro de qualquer tipo, certo? Sendo tipo F, tipo R, tá certo? Qualquer deles. Fechado, gente? Tranquilo? Então, vamos aqui para a alternativa C. Sua apresentação é fornecida em pó e líquido, ok, né? Até aqui, ó, corretinho. Sendo que a proporção ideal é de uma concha de pó para quatro gotas de líquido? Não, gente. Aqui ele quer saber da gente se a gente sabe a proporção, né? Então, aqui, quando a gente fala desse tipo de ionômero, né, gente? A gente fala que a manipulação sempre é feita na proporção de 1 para 1. Então, é uma proporção de pó para uma proporção de líquido, certo? Então, não esqueça dessa proporção, gente, tá bom? Eu sei que, às vezes, vem lá na caixinha, né, e tudo, já indicando qual é a proporção, mas você não deve esquecer disso, tá certo? Vamos aqui, pessoal, para a alternativa E, direto para a alternativa E, tal? As restaurações com esse cimento têm como principal vantagem serem resistentes à solubilidade ao meio bucal. Pessoal, vamos lá. Quando a gente fala de ionômero tipo F, a gente não tem que falar em restauração, né, ó, porque a função dele é forrador, tal? Mas, vejamos aqui, supondo, né, que a gente estivesse falando aqui do tipo R, certo? Supondo que a gente estivesse falando aqui, ó, do tipo R, tal. Gente, o cimento de ionômero de vidro, ele tem uma condição especial, certo? Ele não pode ficar exposto ao meio ambiente, tá certo, gente? Ele, sim, quando fora da boca, né? Ele não pode ficar exposto ao meio ambiente. Por quê? Porque ele vai gerar trinca, né, na própria estrutura do material, tá certo? E aí, pessoal, quando a gente fala que ele, quando ele está dentro da cavidade bucal, tá certo? Se eu tiver um meio muito úmido, essa umidade, né, junto ali, promovido pela saliva, ela vai promover uma dissolução da matriz do ionômero de vidro, certo? Então, é por isso, pessoal, que a gente deve, depois da inserção do material, quando você vai fazer uma restauração provisória com cimento de um número de vidro, ou até mesmo definitiva em algumas situações, certo? Você deve proteger cimento de um número de vidro, tá certo? Colocando verniz, tal, um próprio adesivo, tá certo? Para formar uma película protetora para evitar, gente, o que a gente chama de cinérise e embebição. O processo de cinérise e embebição, certo? O processo de cinérise nada mais é do que a perda de água pela estrutura, tal. E embebição é a capacidade de absorção de água pela estrutura. Quando a gente tem essa condição de perda de água, né, esse material, ele vai ficando ressecado, vai promovendo trincas, né, e fraturas na sua constituição. Quando ele recebe essa umidade do meio bucal, a gente tem que essa condição vai promover uma dissolução da matriz. É por isso que o cimento de um número de vidro deve ficar protegido, certo, gente? Não esqueça disso, tal, não esqueça disso, tá bom? Mas e aí, gente, ó, vamos para a nossa alternativa D, tal. Esse cimento apresenta propriedade de união química com a estrutura dentária por meio daquela ação de íons cálcio. É exatamente, pessoal, tal, o cimento de um número de vidro, tá certo? Além de ter as propriedades físicas semelhantes ao dente, certo? Ele possui aí essa propriedade de ligação química. Uma vez, gente, que os grupos carboxílicos que são formados, que é essa estrutura química aqui, ó, C, O, O, menos, quando a gente mistura o pó, certo, gente, com o líquido, tá? Ele vai me trazer essa condição aqui, o grupo carboxílico, ele vai se ligar ao cálcio, tá certo, gente? Ele vai se ligar ao cálcio da estrutura dentária, certo? E é essa ligação aqui, ó, que vai promover, tá certo? Essa característica adesiva do cimento de um número de vidro. Beleza, gente, tranquilo. E isso vai acontecer através de uma situação chamada de quelação. Por quê? Porque ele vai ficar em volta do íon cálcio. Tranquilo, gente, fechadinho. Questão aqui bonitinha, né? Isso pode cair na sua prova, tá certo? Então, não vacile. Nossa alternativa é a alternativa D, tal. Muito atento aqui à questão do tipo F, tá certo? Ele vai te conduzir aqui a marcar alguma restauração. Desculpa, alguma alternativa que venha como restauração temporária, né? Mas aqui ele está direcionando ao tipo F. Não esqueça, tá bom, gente? Então, pessoal, se gostou desse vídeo, dá um like aí, tá certo? Se inscreve no canal e considera apoiar esse canal aí, clicando no Valeu Demais, beleza? Um abraço, pessoal. Tudo de bom e até a próxima.